Joga pra cima, quero ouvir! Que praê, 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 que praê. É sempre uma honra estar do lado do meu grande irmão, Belmarx, representando a história da música da Bahia e estar aqui mais uma vez. Não tenha dúvida que é um prazer muito grande pra gente. A gente tem dito muito que vocês são considerados reis do Axé, majestais do Axé. Como é pra você ser reconhecido? Esse carinho que vem especialmente dos fãs. Ah, poxa, é muito carinhoso, né? Porque nós fazemos parte da história viva do Axé em todo o Brasil, mas os reis somos todos nós, comemorando essa vida maravilhosa, esse astral maravilhoso de estarmos juntos curtindo o melhor da música bairro. Estilo Ronaldinho, cabelo pintado, tudo é óbvio. Cabelo embaraçado, caracolado, astafari, rock'n'roll. Cabelo raspadinho, Ronaldinho, cabelo pintado. Curto, adoro Bel, adoro o Duval, curto Carnaval, já fui salvador, adoro. E por isso que eu estou aqui. Já, já acompanhei ele em alguns shows, inclusive na despedida dele do Chiclete aqui em São Luís. O que você acha do agito, da emoção do show dele? Eu acho que o Bel passa uma energia super positiva pra todo mundo, ele tem uma alegria contagiante, e é isso que me encanta nele. O Duval me lembra muito a minha adolescência, na época do Marapulia, que ele vinha pra cá de estar no Azar de Águia, era muito bacana. E estar aqui junto com o Bel Marques, junta toda essa rapaziada que gosta do Swig, do Azar de Águia, e a batida gostosa e romântica do Bel Marques. Essa junção é muito bacana. Quando o castigo dá paz, e a sua cabeleira, é chique, é chique demais. Nós estamos com o projeto, mas o primeiro, vários projetos pra 2018, mas o primeiro projeto que nós temos é domingo agora, que vai rolar o DVD Bel Marques, só as antigas, lá em Salvador, na concha acústica do Teatro Castro Alves. E, sem sombra de dúvida, vou eternizar mais, vou concluir o projeto de vida dessas minhas músicas todas, da minha história inteira. Vai ser um projeto muito lindo, tá muito bacana, eu tô muito feliz por isso, e acho que vai ser um passo muito importante na minha carreira solo agora. Esse encontro com o Duval, como é que você descreve? Olha, o Duval é uma pessoa muito encantadora, dividir palco com o Duval é uma coisa que qualquer artista sente prazer. Mas pra mim é um prazer extra, porque Duval é meu amigo, eu já fiz canções pra Duval, o Duval é ali no meu rei. Então essa canção é minha, eu dediquei a ele, sempre fui fã dele, e é muito legal dividir um palco com ele. Adoro ele, acho que uma festa junto sempre é muito divertida. Esse é um sonho de mais de 20 anos, tô no ramo de produção de evento há 25 anos, e eu imaginava um dia, desde a época do Marafulia, realizar uma festa que juntasse o chiclete com banana com a asa de águia. Hoje a gente tá lançando uma hashtag, Viva Experiências no Padrão Quatro Mãos. É um convite que a gente faz pra que as pessoas venham dos nossos eventos em 2018, e saibam, e se permitam a viver emoções que nunca foram sentidas. Essa é a nossa proposta, esse é o nosso propósito, esse está no nosso DNA. E a gente vem com muito sucesso proporcionando isso. Então hoje você tem o Lúcio Makeup aqui, tem o Clube da Barba, tem a Francine Rossini, Pizza Hut, Bulldog, Seleta, Salada de Fruta, Vida Saudável, Doce Feito, temos Sorvete e Coco, Requinte, Mais Idiomas, Itaipava, todo mundo promovendo experiências pras pessoas aqui. Você não vai se limitar ao que acontece no palco, você vai viver oportunidades e experiências inesquecíveis durante toda a sua noite, na chegada, nos serviços, na alimentação, no buffet, no que a gente proporciona e no que a gente inventa pra vocês. Nesse, eu digo que meu coração é azar, é azar, é azar, é azar. Quebraê, 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 quebraçaê. Quebraê, quebraê, quebraçaê.